Música Mesquita, Luiz Mesquita Tá o canal dele na descrição, todo mundo tá no canal Thiago Hava aqui, é verdade, nunca põe Eu nunca põe, eu põe errado, mas eu põe Canal Time Benga, meu irmão Bom, vocês tão vendo esses 3 frangos, só eu forte aqui Luiz, o que você falou agora aqui? Sugestão do dia é o seguinte Os caras vieram com uma ideia muito superficial Os caras queriam fazer um zerinho aqui Põe, zerinho aqui Se eu pegar o DS, eu posso zerinho nessa parte Bom, enfim, continuando É o que eu sugeri, inicialmente eu falei Eu vou fazer a bananeira e ele faz zerinho em volta de mim Eu falei, vamos melhorar essa ideia Colocar um granel de óleo no meio E o Porto vai fazer um zerinho enquanto eu tô na bananeira de ponta cabeça Eu acho essa ideia maravilhosa Eu quero tá junto O cara tá no meio E se você... Ah, você quer tá no meio? Mas como você tá no meio? Já sei, coloca dois granel A cadeira de roda em cima de dois granel E você fazendo aqui, ó E eu fazendo a cadeira Aqui, ó, aqui, ó Mano, agora Agora, fechada Vai ser isso Vai ser isso Acompanha no canal aí Vai ser isso aí Sai, sai Vai ser isso aí Bom, eu nem fiz a abertura do vídeo Prazer, eu sou o Dub Já me segue aí no Instagram Esse vídeo é pro Instagram Então já segue Se você tá assistindo no YouTube Vai lá pro Instagram Que é bem melhor Deixa aquele likezinho de teta pra fortalecer E olha o carro Que não é qualquer carro Que a gente quer fazer A gente tá falando de um S15 A verdade é um 240 Com kit do S15 Réplica do Velozes e Furiosos Da Monalisa Aquele carro do Ram Com motor 2JZ Tu caralho esse carro Será que ele vai mesmo fazer drift? Espaço tem A gente já gravava A polícia chegou e encontrou o maluco Olha lá Pode subir a câmera Você gravou a tela Vai ter a HB20, velho A HB20 pediu pra tomar enquadro Bom, daqui a pouco a gente faz o zerinho, né Vamos esperar um pouco Quero ver quantas vezes ele consegue me levantar aqui, ó Ele? Eita Vai começar de doque Aquele dia lá Vai começar Não, foi tão ok Isso aqui, ó Olha o tamanho do peito dele Mas eu não fiz Olha esse airbag, irmão Quero ver, vamos lá Quantas você acha? É igual casamento Nossa Vai tomar as peias aí, irmão Vai ver isso Vai ver isso Olha Ai, meu Deus Dois Nossa Em 30, pára Vai explodir, vai explodir Dois Dois Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Não, quatro Vem cá que eu vou fazer um Mesquita A gente vai fazer uma produção tipo cinema agora Vai parar a luz Carro ligar Vai Aí depois vai ter fumaça em volta de mim do mesquita Não sei se é só fumaça E se você me acertar Você tem seguro Alguma coisa de vida Alguma coisa assim Se acertar vai ainda A gente blinda Nem o Jeta tem seguro Meio a meio, eu acho Então segura essa produção Em três Tchau 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 Aaaaaaay! Ô, quase que eu levantei isso aí e morreu. Você é louco? Você gostou também de colocar pra você? Animal, velho. Que que achou? Que que achou? Animal, velho. Carro de piloto de sensação, velho. Incrível. A organização dessa galera aqui é muito ruim. Porque o combinado era, amor todo, faz um zélinho aqui, vai lá. E era o mês que, na hora que você volta, já vai ter um dub aqui. Aí eu voltei, Cadê o dub? É que o rapaz, o dono do rei do óleo, que você deu espaço pra gente, Não, não tinha nem o mesquite. Não, mas não tinha nem o mesquite. Vem a volta, vem, cadê o mesquite? Imagina se acerta o cara e ele para de andar. Nossa, imagina ficar cadeirante. Aí fudeu. Eu não vou mais falar nos vídeos que eu sou seu fã. É muito arrombado. Esse cara é desgraçado. Eu vi o paraxão aqui passando. Não, não, você viu ali a roda onde passou? Mano, eu gelei só. Eu tipo assim, tinha o controle, mas eu gelei. Eu gelei. Eu falei, nossa, é o do dub. O cara quase batendo no braço. Ele quebrou um pedaço do paraxote. Depois se filmar o pneu, onde passou o pneu, ó. O cara passou com o pneu aqui. Aí você olha mais a carroceria ainda. Esse daqui, ó. Olha aqui onde veio o seu pneu. Mortoto. Ó. Ó. Já até descolou por que isso aí, ó. Aquela fininha de leve. Viu, você deu a ideia aí, ó. Falo com o pneu tá muito velho. Você sentiu mais a ideia da última vez? Só pra perguntar, você sentiu mais adrenalina agora? A galera em volta, todo mundo gritando junto. Não, então. O carro, mano, e o portoto, tipo, diferente de outros pilotos. Cada um tem uma característica. Uma tocada diferente. A dele é acelerar no talo. Isso, isso, isso. Você sabe por que eu falei isso? Por que afastou todo mundo? Porque é o seguinte, você tem várias sensações. Pista, você tem... Aqui você não tem espaço pra erro. Você vê a distância dos carros, as pessoas no chão, mas é tudo muito. Então você fica... E se encostar, você não consegue sair. Eu falei pras pessoas. Parece que você tá colado no chão, né? Tem uma lá e depois eu finalizo o vídeo, porque... É do Mozart, a gente vai filmar esse carro todo dia. Faz bonito, por favor. Ô! Como o bicho... O bordeiro mais rata tá tirando, né? Mais. Rata? Não. 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 Não é mesmo. Pode ir. Não. Não. E aí Seguinte, esses dois Civics SI e o Civic da Gil, a gente vai filmar os três. Obviamente, então, em sequência, a Gil a gente vai gravar no sábado, o Mozart, a gente vai gravar duas, três semanas, e o Fabião pediu três semanas pra ele deixar o carro top pra gente gravar, que é o Civic SI azul do Fabião. Mano, mas o dia foi do caralho, o Bortoto passou lambendo meu carro, Civic SI turbo, causando, tem aqui, ó, o Eclipse do Luca, hashtag, aí o meu banco, o do Raider, muito obrigado, foi quem convidou a gente, do Mustang, o Bortoto tava aqui, ó lá o Gustavo Bortoto lá. Todo mundo lá pra trás, todo mundo só quer ficar perto do carro dele. Aqui tá, ainda temos aqui, ó, o Civic do JDM Meeting, aqui com o maior evento que teve aqui no futebol, o Velocity Cross, o time Benga, que é esse laranja. E temos aqui pra finalizar os influencers, o DS3 do Mesquitinha, que foi o que ficou fazendo a manobra lá, então os caras tão fazendo os bagulhos, enfim. Mas é isso aí, o vídeo merece muito compartilhamento, muito like, conto com vocês, me segue aqui no Instagram, tamo junto, likezinho de tetra, beijo e até o próximo vídeo, é nóis. Tchau.